Eu acho que a gente está num momento de transformação. E eu digo isso, transformação, não só no meio digital, meio digital é um reflexo, mas assim, do mundo todo. A gente vê aí extremidades, né, esquerda, extrema-direita, terrorismo, enfim, tem um monte de coisa acontecendo. E a gente está nesse meio, e o mundo, eu acho que ele está aprendendo a se encaixar. Então, a gente não vai consumir, talvez, mais o jornal em papel, mas a gente vai continuar consumindo informação, a gente vai continuar buscando referência. Hoje, para muita gente, qual que é a referência? WhatsApp. Vem lá notícia de WhatsApp. E eu não vejo nenhum jornal usando isso como se fosse um boletim, as principais notícias, enviar e tal, e usar, porque as pessoas reclamam do fake news, mas, pô, já que você tem uma estrutura que você consegue validar, se é fake news, se não é fake news, né, porque os jornais, eles conseguem aprofundar, tem tempo para isso. Pô, então faz, talvez, um caminho, envia notícias para o WhatsApp de um jeito estruturado, que vem de vocês, pensa nisso, faz uma parceria, talvez, com o WhatsApp. Enfim, tem várias maneiras. As pessoas vão, elas consomem histórias, elas consomem notícias, elas consomem opiniões. Então, tem pessoas que elas acreditam e gostam, elas consomem podcasts, né, então, enfim, histórias, é opinião, é o que a gente está fazendo aqui, a gente está conversando e está entendendo um pouquinho o meu ponto de vista, a visão que eu vejo do mundo. E os jornais, eles, não adianta, assim, a questão é, eles vão continuar consumindo o core business de vocês, que é o conteúdo. É só a maneira de espalhar que é diferente. Pensa numa maneira diferente, ponto. Pensa numa maneira diferente, ponto.